Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer mais um desenho do curso introdutório do FreeCAD Estou utilizando a versão do FreeCAD .18, mas pelo que eu vi na comunidade do FreeCAD já existe a versão .19 que eu ainda estou avaliando para poder ver se existe alguma diferença e também trazer vídeos sobre essa nova versão Hoje nós vamos fazer um dando continuidade no curso do introdutório do FreeCAD Para quem não viu os outros vídeos, eu vou deixar os links na descrição para vocês poderem acompanhar E hoje nós vamos trabalhar utilizando o Mirror, onde nós só vamos desenhar metade da nossa peça Então aqui vou trabalhar com o plano XY e vou fazer um desenho utilizando aqui polilinha Então eu vou criar aqui uma polilinha, onde essa polilinha inicialmente nós vamos trabalhar tanto com linhas horizontais e verticais, mas também com linhas inclinadas Já vou fazer aqui a primeira restrição Aqui nós temos uma linha, onde nós vamos definir pelo comprimento, ou melhor, pela distância horizontal e vertical Ela vai ter 12 aqui na horizontal e vai ter 12 também na vertical Se você conhecer a hipotenusa, é só você trabalhar aqui com o valor completo dessa distância Trabalhando com 45 graus em relação ao que você tem Depois nós vamos precisar delimitar esse comprimento aqui dessa linha Onde nós vamos ter aí uma distância de 15,5 Então esse elemento aqui vai valer 15,5 na vertical Essa outra distância que nós temos aqui Ela vai ter um valor de 30,5 Vai ser essa outra distância aqui Horizontal Agora nós vamos criar um arco Neste ponto aqui embaixo E este arco, nós vamos tomar um ponto aqui E abrir em relação a este ponto Este arco, ele vai ter um valor de 30 milímetros no seu raio E já vou posicionar este elemento Para poder manter ali a distância em relação a este ponto Para já não perder essa referência Então ele tem aqui 0 E a mesma coisa ele vai ter em relação a este ponto na vertical Vai ser 0 também Agora eu vou criar um outro raio A partir deste ponto E este raio ele vai ter 22,5 Na sua dimensão Então 22,5 Vou fazer a limitação aqui Da mesma forma Em relação a vertical 0 E em relação a horizontal Também 0 Então já está limitado aqui Este outro raio também Vou criar uma linha horizontal A partir deste ponto Onde esta linha horizontal Ela vai ter um valor de 65 milímetros Então pegando aqui Ela não ficou presa Vou fazer a junção ali Das duas Utilizando a coincidência E entre estes dois pontos Ela vai ter uma distância de 65 A partir desta outra linha horizontal Vou fazer mais um arco E este arco ele vai ter Um valor de 35 de raio Vou até deslocar um pouquinho mais para cá Aqui Ele tem um raio de 35 Vou prendê-lo em relação a este ponto Na vertical 0 E também na horizontal Vou colocar aqui Como sendo 0 também Agora eu vou fazer uma linha horizontal Em relação a este ponto Que está aqui Ela vai ter uma distância De 22,5 Horizontal Então pegando os dois pontos aqui 22,5 Vou criar um arco Em relação a este ponto Ele vai ter 12,5 Então o raio aqui É de 12,5 Vou fazer a mesma limitação Deste ponto Em relação ao início do raio Vai ser de 0 E vou fazer uma limitação Aqui também Em relação a horizontal Como 0 Vou criar uma outra linha horizontal Deste ponto aqui Que vai ter 32,5 De comprimento Um outro arco De 12,5 Aqui Em relação A este ponto Então estou fazendo aqui Mais um arco Que vai ter 12,5 De raio Vou puxar Uma outra linha Horizontal Ela vai ter Um comprimento De 22,5 Vou fazer Aquelas restrições Em relação A este ponto Na vertical 0 Na horizontal Também 0 Agora vou criar aqui Um arco Que ele vai ser Como se fosse um furo Então vou vir aqui Um outro raio Vou pegar um ponto Aqui Em relação A este ponto Vou fechar ele Aqui deste lado Este arco Ele vai ter Um raio De 12,5 Vou fechar aqui Este ponto Em relação A este ponto Com uma linha Horizontal Pegando os dois pontos Aqui Esta distância Aqui É uma distância De 7,5 Já está caracterizada Este raio Ele vai ter Um valor De 12,5 Que nós já colocamos Agora nós vamos Precisar fazer As restrições Com relação A este ponto Então eu vou criar Uma restrição Deste ponto Em relação A este ponto Na vertical Vai ser de 0 Milímetros Observa que Nós temos 2 graus De liberdade Vou pegar Este ponto Aqui E fazer a fixação Na origem Utilizando A Coincidência Nosso esboço Já ficou Todo verde Fecho O esboço Vou fazer Vou fazer Aqui A extrusão De 10 Milímetros Seleciono Uma face E peço Para ele Poder Utilizar A simetria Observa Que ele Pede Ali Fala No eixo Vertical Do esboço Então ele está Criando Para o lado Direito Nós queremos Que ele faça O contrário Nós queremos Que ele faça No eixo Horizontal Do esboço Aqui você pode Controlar Para que lado Você quer Onde que ele Faça A sua simetria Então no nosso Caso Nós vamos Trabalhar Com o eixo Horizontal Para ele Poder duplicar Para o outro Lado E está aí Feito O nosso Desenho Nosso modelo Utilizando O recurso De simetria Que também É conhecido Como recurso De mirror Nos outros Modeladores 3D Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Faça inscrição No canal Deixei os links Na descrição Deste vídeo Dos outros vídeos Sobre o curso Introdutório De FreeCat E até o próximo vídeo